Ok, a aula de hoje eu vou explicar para vocês como obter, através de uma posição, uma única posição, qualquer outro acorde Através daquela tabela ascendente ou descendente das notas musicais distribuídas na oitava com sustenidos e bemões Que tabela é essa? É aquela tabela que eu expliquei várias vezes, não só aqui na internet, mas aqui no próprio conservatório Chopin Então vamos lá, Dó, depois vem Dó sustenido que é igual a Ré bemol, Ré sustenido que é igual a Mi bemol dentro da harmonia Mi, Mi Fá nós não temos, Fá sustenido que é igual a Sol bemol, Sol, Sol sustenido que é igual a Lá bemol Lá, Lá sustenido que é igual a Si bemol, Si e entre Si e Dó também não temos Então qual que é a ré? Se eu tenho uma posição no cavaquinho ou no violão Como a gente está falando de cavaquinho, se eu tenho uma posição no cavaquinho que tem todas as cordas presas Vamos ver se tem O dedo indicador está prendendo na segunda casa da terceira corda O dedo médio está prendendo na terceira casa da segunda corda O anelar está prendendo na quarta casa da quarta corda E o mindinho está prendendo aqui na quarta casa da primeira corda Então todos os dedos estão cada um em uma corda O cavaquinho tem quatro cordas, então todas as cordas estão presas Esse acorde me possibilita afastar aonde eu quiser Tanto para frente, que é em direção à boca Ou para trás, que é em direção à paleta mão do cavaquinho Ok? Ou cabeça Então vamos lá Ré maior Então eu parto do ponto Ré daquela escala Ré Se eu for para trás, eu tenho Ré bemol, que é igual a Dó sustenido Então aqui é o Dó sustenido Ou Ré bemol Aqui é Ré Ré sustenido É igual a quê? Mi bemol Ou o Mi maior aqui? O quê? Ré Ré sustenido, que é igual a Mi bemol Mi Então aqui é o Mi maior Se eu for começar a música Ai Que saudade que eu sinto demais Então Tanto faz nesse Mi Ou nesse aqui Ok? Mi, Fá Olha que interessante aqui É um Fá maior Fá maior Fá maior Ok Ré Ré sustenido É igual a Mi bemol Mi e Fá Entre Mi e Fá nós é um tempo Fá maior Exatamente Fá maior Então aqui eu posso até fazer os dois Se eu quiser E aí vai a música Então é interessante de você Saber várias posições Por quê? Porque às vezes tem uma posição Que você tem uma extrema facilidade E a outra posição Que você viu aí na internet Numa revestinha Que você comprou Ou até de um amigo Que te passou Você tem dificuldade Você tem dificuldade Por exemplo De fazer este lá com sétima Certo? Você tem dificuldade Não sei por quê Mas você treina Treina e não consegue Sair no som Às vezes o dedo É um pouco mais gordo Por exemplo Mas é um pouco maior E você tem dificuldade De fazer este lá com sétima Mas você consegue fazer este sol com sétima Então ó Sol Sol sustenido Lá bemol Lá com sétima E eu também tenho um lá com sétima aqui Posso trocar este lá com sétima Por este lá com sétima É maior 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 Lá com sétima Entre diversas posições Porque às vezes eu estou Em um ré maior Aqui Esse lá com sétima Mais próximo Então se eu estou cantando Eu posso olhar Para um carro aqui Olhando para frente O índice de erro é menor Ok? Agora se eu estou fazendo Este ré aqui Que é ré com sexta e nona Bastou olhar Para me derreter Agora já deu melhor Este aqui Porque é só eu abrir E já tenho O ré com sexta e nona Se eu fizer este aqui Nem combina muito Olha o som Agressivo Para um som mais Sofisticado Agora este aqui Perfeito Então é isso O som também tem que se combinar E na música Tem uma regra Das aproximações Das notas Quanto mais próximo A nota estiver Uma da outra Mais vai ficar bonito E mais vai combinar Que é o que é usado Então se eu estou aqui Já uso aqui Porque já fica mais próximo Mais profissional E mais bonito Você tem que fazer este aqui Estona Agora se eu estou aqui Olha como já combinou Mi menor Mi menor Lá com sete Ré maior Mi menor Porque vem do ré menor Ré Ré sustenido Mi bemol Mi menor Certo? Ré menor Mi menor Então este mi menor Combina mais com este Lá com sete Mi menor Lá com sete E ré maior Ok? Só uma dica importante Porque assim Os cavaquinistas Profissionais tocam Eles buscam sempre As aproximações Porque não só facilita Em cantar Porque também facilita Você está olhando para frente Está com o microfone aqui Você não pode ficar olhando Para o cavaquinho Fica feio Toda hora Então você tem que dar Uma olhadinha Claro Olhou Olhou para frente Falou com o pessoal Seu desenvoltura de pau Mas não só por isso Mas também pelo som Pela ideia sonora Que o acorde vai ter Um com o outro Então elas são mais próximas As notas vão combinar mais Embora seja o mesmo nome Lá com sétimo Lá com sétimo Mas a ideia é você procurar Este lá com sétimo Que combina mais Com o outro lá com sétimo Ok? Com o outro ré maior Ou lá com sétimo Que combina com Qualquer outro acorde Que venha depois dele Então um acorde Tem que estar próximo Um do outro O mais próximo possível O acorde vai Vai entonar melhor Vai ser mais fácil De executar E tudo vai dar certo Ok? Vamos agora explicar Como é que funciona Se tem corda solta Exemplo de um dó maior Dó maior Indicador Primeira casa Certo? Da segunda corda Dedo médio Aqui ó Dedo médio não Dedo anelar Perdão Na segunda casa Da terceira Da primeira corda E dedo médio Aqui nós temos Na segunda casa Da quarta corda E temos a terceira corda solta Então ó Temos uma corda solta Se afastarmos Ficou feio Ó Ó Porque quando nós afastamos É como um batalhão Todo mundo dá um passo pra frente Se um ficar pra trás Fica nítido Aquela pessoa Ficando pra trás Imagina aquela pessoa Como se fosse uma voz Desse acorde Como se fosse o dedo Lá Ficando lá pra trás Então a nota vai destonando Então essa nota Ela precisa Essa corda solta Ela precisaria Ser presa Na primeira casa Porque Depois da corda solta Ela é presa Na primeira casa Como as outras afastaram Eu tenho que prender Na primeira casa Certo? Essa corda Que ficou solta Então como é que eu faço? Pego o primeiro dedo Do indicador Coloco nesta posição Certo? Dó Olha lá Dó Dó sustenido Ficou a corda solta A terceira corda Eu prendo na primeira casa A terceira Pego o segundo dedo Certo? Coloco aonde estava O primeiro Pego o terceiro dedo Coloco aonde estava o segundo E pego o quarto dedo E coloco aonde estava O primeiro Terceiro Ok? Tenho exatamente Um Dó sustenido Que é igual a um Ré bemol Que eu expliquei no começo da Novamente Dó Tenho a terceira corda Solta Afasto Pego o dedo 1 Coloco lá Na primeira casa Da terceira corda Que estava solta O dedo 2 Eu coloco aonde estava o dedo 1 O dedo 3 Eu coloco aonde estava o dedo 2 E o dedo 4 Eu coloco aonde estava o dedo 3 Exemplo agora em Mi maior Eu tenho a segunda corda Segunda corda desse acorde Ela se encontra solta Dedo indicador Primeira casa da terceira corda Dedo médio Segunda casa da quarta corda E o anelá Está na segunda casa da primeira E a segunda corda está solta Então novamente Afasto Certo? Dedo 1 Prendo lá na primeira casa Da segunda corda Que estava solta Dedo 2 ocupa o espaço do dedo 1 Dedo 3 Ocupa o espaço do dedo 2 E dedo 4 Ocupa o espaço do dedo 3 E temos quem? Fá maior Porque entre Mi e Fá Nós não temos O sostenido Ok? Espero que essa aula tenha ajudado a vocês Da ideia dos acordes Como afastar Obtei vários tipos Outros nomes Lembrando que sim A corda está Tudo preso Você pode afastar Tanto para frente Quanto para trás Ele só vai mudando o nome Certo? Mas a posição se mantém a mesma Ok? Se não Afasta E troca-se os dedos Exatamente na ordem O dedo 1 Vai para a corda que estava solta Na primeira casa O dedo 2 Ocupa o espaço do dedo 1 O dedo 3 Do dedo 2 O dedo 4 Do dedo 3 Boa sorte Deus abençoe a todos nós O dedo 2 O dedo 1 O dedo 3 O dedo 3 O dedo 3